Quando o sol vai dentro d'água, seus ardores sepultar, quando os pássaros nos bosques precipinham a treinar, eu a vi, eu a vi, eu a vi que se banhava, era bela, ó deuses, bela como a fonte cristalina, como a luz da meiga estrela, ó virgem, virgem dos santos, cristão, formosa, ah, eu não sei falar de amor não, não sei, isso aqui não tá legal. Calma, pai, calma, a gente tá só começando, só assim no estrofe, come essa dela, vai. Eu a vi que se banhava, era bela, ó deuses, no... Não, você não tá se arriscando, pai, vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso aqui, Esquece o texto, vamos lá, vamos olhar na janela, vamos pra lá. Aí. Eu a vi que se banhava. Eu a vi que se banhava. Vê. Como ela era. Mas como? Era bela. Não, como é que eu vejo? Imagina. Eu a vi que se banhava. Eu acho que eu tô vendo. Isso. Isso, pai. Servirá este livro pro lançamento da receita e despesa dos índios da aldeia de São Pedro. Está com suas folhas por mim numeradas e rubricadas, com a minha rubrica que assino. Cabo Frio, 18 de dezembro de 1861, Antônio Augusto Cesário, ele era juiz de órfãos e índios. E, por exemplo, eu encontrei aqui, logo na página inicial, um pagamento feito pelo trisavô da minha mulher. Dia 29 de março de 1860, pagamento de foros que pagou Filipe Lopes, como consta dos autos de licença a folhas tais. Então, 25 mil réis foi pago. E, por outro lado, um pouco mais adiante, eu também tive a felicidade de encontrar aqui pagamento de foros e laudêmios, logo nas primeiras páginas, feitos pelo meu bisavô e pela minha trisavó, que era a sogra dele. Então, esse dinheiro era fundamental, porque era com base nesse dinheiro que o juiz de órfãos e administrador dos bens dos índios podia pagar uma pensão para índios, idosos e doentes. Então, toda a verba era... e também para fazer obra nas igrejas. De vez em quando, a igreja precisava de uma obra e era com essa verba que isso era feito. Silenciosamente, de mãos dadas, decidimos seguir. Somos o tempo. Me chamo Mariana Lobo, tenho 25 anos. E o que eu posso dizer sobre mim? Eu sou uma pessoa muito disposta a viver coisas diferentes, desde muito nova. Sempre gostei de fazer coisas que ninguém fazia. Isso sempre foi uma coisa que me chamava a atenção, assim. Por que eu não posso, né? E acho que o fato de eu ser mulher sempre ficou meio que subentendido que eu tinha um lugar na sociedade a ocupar. E esse lugar não era o lugar que os homens, né? De uma sociedade que foi feita por e para homens ocupavam. E isso me fazia sempre questionar tudo. Desde pequena, eu sempre fui muito questionadora dos porquês, né? E acho que isso me motivou, de uma certa forma, a, por exemplo, buscar arte, né? Eu já tinha, antes do teatro, já tinha feito... Já tinha tido contato com a arte pela música, desenho. E o teatro foi a arte que me arrebatou. Né? Que eu olhei e falei... Cara, eu nasci para isso aqui. Isso é meu. E, de uma certa forma, eu me apropriei daquilo ali. Eu me encontrei naquilo ali. Eu amei a possibilidade de eu poder ser tudo. E, ao mesmo tempo, ser eu. Só eu. Eu lembro que minhas primas já falavam que eu... Hoje em dia a gente conversa sobre isso e ela falava... Não, mas eu sabia que você ia ter alguma coisa com isso. Porque, quando a gente brincava, você era muito expressiva. E lembrava que, quando eu fazia cenas de parir com a criança, era toda uma cena, assim. Ah! Eu vivo sozinha. Ninguém me procura. Acaso, feitura, não sou de tupá? Se algum dentre os homens de mim não se esconde, Tu és, me responde. Tu és, Marabá. É alvo, meu rosto, da alvura dos lírios, Da cor das areias batidas do mar. As aves mais brancas, As conchas mais puras, Não tem mais alvura, Não tem mais brilhar. Se algum dos guerreiros não foge a meus passos, Teus olhos são garços. Responde anojado, Mas és, Marabá. Quero antes uns olhos bem pretos, Luzentes, Uns olhos fulgentes, Bem pretos, Retintos, Não cor de anajá. Isso aqui tudo era uma aldeia. Então, pessoas viviam aqui, Indígenas habitavam a nossa terra. E hoje em dia a gente não tem muito, Eu pelo menos não vejo a ancestralidade Que existe aqui, Que eu sinto aqui. A gente não vê muito, Como se tivessem aniquilado de fato, Esse lado da nossa aldeia. Quando chegaram aqui, Fizeram o que bem quiseram. Acho que o exemplo maior disso É uma coisa que me indigna muito, Inclusive a gente chegar na praça ali da igreja, Ter uma imagem, Uma estátua de um padre, Representativa de um padre, Com indígenas em volta, Como se fossem inferiores. E tem essa ideia do colonizador, Tem essa ideia de ser superior a alguém, Tanto que ele vem numa pretensão De achar que é melhor do que o outro, A ponto de o outro precisar dos ensinamentos religiosos dele. Eu uso muito uma analogia que eu, Acho que eu falei na primeira vez que eu participei De uma reunião, É âmbito cultural aqui da cidade. Que, Quando eu era mais jovem, Eu queria que tivesse implantado Uma árvore, Pra eu, Poder, Usufruir dessa sombra. E poder, Por exemplo, Viver da arte aqui na minha cidade. Mas eu não tive. Só que isso não me impediu, E nem está me impedindo, De ser a pessoa que está colocando Essa semente no solo. E regar. Eu sei que eu não vou ver a árvore crescendo, Tampouco, Gozar da sombra que ela vai produzir. Mas eu sei que, No futuro, Vai existir uma árvore, E que aí sim, Talvez a Mariana, Que era jovem, O sentimento que ela sentiu De não ter essa sombra, Isso não vai precisar ser É um sentimento existente Pra uma pessoa lá na frente. Isso não vai precisar ser Novamente sentido, Porque hoje tem alguém plantando. E as doces palavras Que eu tinha cá dentro. A quem nas gerei? O ramo da cássia Na fronte de um homem Jamais se ingirei. Jamais Um guerreiro da minha arazoia Me desprenderá. Eu vivo sozinha, Chorando mesquinha, Que sou o marabá. Eu acho que eu estou vendo, Mas Ela não está sozinha, não. Ela está com quem? Sou eu? É você, pai. Agora respira. Agora abre os olhos. E fala. É o meu texto. Ó Virgem 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 dos santos cristãos, Como pode o sol Não te contemplar? Por muito tempo, Eu estive só. Eu ando cansada de lutar. Mas algo me diz que Eu não estou mais sozinha. Eu não sei Dizer Ao certo Se o destino existe. Mas eu sinto. E eu sei Que Embora Possa não existir Há decisões. E hoje Eu decido Que estou pronta. Encarnamos Alguma coisa Que sabe onde a gente está? Na praça do povo. Bem no meio dela Sentado E lá Lá está cheio de gente Igual a nós Gente que quer a mesma coisa que nós Não vai ter sonho mais importante Do que o nosso Porque ele vai ser gigante É Vai ser invisível Vai ser traduzível Háberá um dia Em que as aldeias Não jorraram mais sangue Háberá um dia Em que eu hei de suspirar E pensar ao fechar meus olhos Que agora Enfim É agora O momento Vai ser A história nova Porque eu não vou Deixar você esquecer Eu estou aqui E eu estou pronto Eu estou Legenda Adriana Zanotto